Olá pessoal, voltando mais uma vez aqui no canal, essa valeta aqui foi feita há mais de 90 dias, desde a última enchente que teve aqui, a prefeitura fez essa obra aqui e simplesmente abandonou, não retornou para consertar essa situação aqui, e estou mostrando aqui no canal, uma vez que nós estamos pedindo providência, que a administração faça a parte dela, não deixa a cidade tão abandonada como está aqui, olha só, então as pessoas acham que o asfalto está em boa qualidade, mas passa esse buraco, já faz mais de 90 dias. Então não se esqueça, compartilhe esse vídeo, curte esse vídeo com a gente aqui, sempre mostrando a situação, a realidade da cidade de Itapuá, Santa Catarina.